A Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá está intensificando a fiscalização de veículos pesados nos principais pontos de entrada da cidade. A operação começou na segunda e segue até a próxima sexta-feira. Detalhes com o repórter Luiz Vieira. Em apenas três dias, 51 autos de infração emitidos e uma carreta apreendida. Este é o saldo da operação realizada agora. O grande número de infrações e reclamações relativas ao trânsito de veículos pesados foi o que motivou a fiscalização nos principais pontos de entrada da capital. Existe uma legislação para Cuiabá no qual veículos até 10 toneladas podem transitar livremente. Veículos de 10 até 24 PBT, eles não podem rodar na área central, onde está toda sinalizada. E veículos acima de 24 PBT, que é o peso bruto total do veículo, eles só podem rodar em Cuiabá a partir das 20 horas, das 20 às 6 da manhã. O problema é que a circulação de veículos pesados em alguns pontos da cidade acaba provocando prejuízos. E estes danos são não só para o trânsito, mas também para a estrutura das vias e até de imóveis. Em 2014, quando tivemos obras de mobilidade em Cuiabá para a Copa do Mundo, houve muitos desvios que causaram prejuízo a residências por passar um desvio dentro do bairro no qual aquelas vias não comportavam a carga que estes veículos passavam ali, no qual ele leva rupturas a paredes, enfim, ao dano daquela residência. A regulamentação da circulação de caminhões é feita através do AET, a Autorização Especial de Trânsito, que permite o tráfego por vias e horários específicos no perímetro urbano. Este ordenamento busca a redução dos impactos, como intensos engarrafamentos. Existem as excepcionalidades, que são empresas que trabalham dentro de Cuiabá, são empresas que trabalham no ramo de alimentos perecíveis, no qual eles vêm até a CEMOB, fazem o seu cadastramento e ele vai ter ali a sua AET, Autorização Especial de Trânsito, no qual é destinada uma roda específica e um horário específico no qual ele pode transitar. Não só por meio de barreiras em pontos físicos, os condutores também podem ser autuados através do monitoramento, realizado pelas câmeras da CEMOB, seja durante a operação ou em dias comuns, os motoristas que desobedecerem a legislação estão sujeitos a penalidades, que vão desde a aplicação de multas até a apreensão dos veículos. A infração média são quatro pontos na carteira e custa R$ 130,00. Mas no caso de reincidência ou até mesmo muitos desses veículos, eles estão documentados em CNPJ, caso da não indicação do condutor, ele pode vir a dobrar essas autuações que ele está recebendo aqui no município de Cuiabá. Pode acabar tendo o veículo apreendido também? Sim, se ele estiver irregular, ele com certeza será removido para o pátio da CEMOB.